A CIDADE NO BRASIL Que soletra o meu nome e me abraça com ternura Em silêncio sem se impor E aqui estou eu, mergulhado no amor Escuto, decido, ponho-me a mexer É Cristo que me chama a ser feliz É Cristo que me chama a ser feliz Descobrido em profecia Aprendo a voz do Espírito E leio por dentro onde e para que é de mim Descobrindo em profecia E aqui estou eu, mergulhado no amor Escuto, decido, ponho-me a mexer É Cristo que me chama a ser feliz É Cristo que me chama a ser feliz Na alegria e no encontro Entrego o coração aberto A vocação é hoje E o medo não me detém Na alegria e no encontro E aqui estou eu, mergulhado no amor Escuto, decido, ponho-me a mexer É Cristo que me chama a ser feliz É Cristo que me chama a ser feliz E aqui estou eu, mergulhado no amor Escuto, decido, ponho-me a mexer É Cristo que me chama a ser feliz É Cristo que me chama a ser feliz E aqui estou eu, mergulhado no amor Escuto, decido, ponho-me a mexer É Cristo que me chama a ser feliz É Cristo que me chama a ser feliz É Cristo que me chama a ser feliz É Cristo que me chama a ser feliz